Erro de internet no TikTok e no TikTok Lite. Nesse vídeo eu vou trazer uma solução top pra você que tá com problema com erro na internet. Ou seja, você tenta fazer qualquer tipo de movimentação no TikTok. Seja sacar dinheiro, seja atualizar o cadastro, seja convidar amigos. E aparece aqui ó, um erro de internet. Eu vou trazer três possíveis soluções aí e algumas checagens que você pode fazer pra tentar resolver esse erro aí que tá acontecendo na maioria dos dispositivos. Detalhe, esse erro tá acontecendo muito para pessoas que têm celulares Android. No iOS está muito baixo a taxa desse erro. Então por isso que eu vou focar essa solução pra pessoas que têm Android. Então se você tem Android, segue o passo a passo aí agora e atualizado. Família, vem na parte de configurações do seu celular. E rapidão, você já conhece esse TikTok aqui? Saiba que com o TikTok você pode ganhar muito dinheiro. E se você não conhece ainda o TikTok ou tá tendo dificuldade em inserir o código, o link tá na descrição com o código direto do TikTok e também do TikTok Lite pra você já sair ganhando. Então faz o download por meio desse link na descrição que você já vai começar ganhando um dinheirinho aí. Também tem os dois códigos, tanto do TikTok quanto do TikTok Lite, que você também ganha. Então coloca aí no seu aplicativo e já começa a assistir vídeos e ganhar um dinheiro pra poder assistir. Detalhe muito especial, o TikTok não é o TikTok Lite, são aplicativos paralelos. Sim, dois aplicativos que estão pagando. E voltando aqui no vídeo rapidão, se liga, ó, a gente tá em configurações. Antes de mais nada, eu sempre falo pra vocês fazerem uma checagem na parte inferior aqui do seu telefone. Então você vem sobre o Android, sobre o tablet e clica aqui. Depois você vem na parte de atualização do sistema e é muito importante, é muito importante, eu sempre falo aqui no canal que o seu celular precisa estar atualizado. Então veja se está na última versão do seu sistema operacional, tá? Eu não sei se você está tentando fazer acesso com o seu TikTok e tá dando esse erro de internet pelo seu 3G, que é aquele sinal que você tem da sua operadora, ou pelo Wi-Fi. Se for por um dos dois, você vai ter que alterar aqui rapidinho. Então você vem na configuração aqui, você vai vir na parte de mais, vai vir em redes de celular, você vai selecionar em operadoras de rede e vai pesquisar novamente uma rede. Isso daqui é uma solução, vai liberar várias redes aqui. O meu eu acredito que não vai liberar porque eu estou dentro de um emulador. E aí liberando a rede, você vai clicar na rede da qual seja a sua operadora. Por exemplo, se você usar ou Claro, ou Tim, ou Oi, ou Vivo, você vê qual é a rede que liberou aí e você clica. Automaticamente, você vai cadastrar em uma nova rede e você faz a checagem no TikTok para ver se resolveu esse problema de rede de internet. Outra coisa que você pode fazer também, que é a segunda solução, é vir na parte de aplicativos. Você vai selecionar ou o TikTok ou o TikTok Lite. Nesse caso, a gente vai selecionar o TikTok Lite. Vai clicar na parte de armazenamento e vai limpar o cache, que é a memória temporada. Não clique em limpar os dados, porque se você clicar em limpar dados, o que vai acontecer? Se você não tiver o usuário e a senha do TikTok, você vai perder, vai ter que começar de novo. Então, você vai clicar na parte de limpar cache e logo na sequência, você vai abrir o TikTok Lite ou TikTok. Vai vir na parte de eu em configurações, vai descer um pouquinho e vai clicar nessa parte de liberar espaço. Essa é a segunda opção. Depois, você volta lá e tenta fazer novamente. Fez o procedimento, resolveu o erro de internet, beleza. Ou, terceiro e último passo, família, dentro do TikTok também. Então, tá vendo? Você tá dentro do TikTok, você vai subir um pouquinho. E família, você já é inscrito no canal? Saiba que eu trago muitas soluções tecnológicas aqui e diversos aplicativos novos para você ganhar dinheiro pela internet. Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos esses aplicativos. Seja muito bem-vindo ao Planeta Marcos. Fico muito feliz que você está aqui. Deixa o like, não esqueça de deixar o like, hein? E voltando aí, agora que você é nosso inscrito, seja bem-vindo. Você vem nessa parte aqui de segurança. Clicou em segurança, você vai clicar em seus dispositivos. E aqui em seus dispositivos, você vai deletar todos os dispositivos que estão aqui. Que é a parte de segurança, beleza? E aí, você vai voltar, vai fazer login novamente na sua conta. Obviamente, você precisa ter a conta do TikTok, né? Não tem como você fazer isso sem a sua conta. E aí, você faz a checagem para ver se já liberou essa parte de acesso à internet. Não esquece de se inscrever para ficar por dentro de mais vídeos aí, família. Valeu, família. Até o próximo vídeo. Abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E tchau.